Escada, escada talvez Vou jogar aqui de CT, peraí CT! Cara, toma a manga na boca, toma a manga na boca, pô O cara volta Quebra aqui, quebra aqui Ai mano 2, 2, 2, barca, barca Vai no bomb, no bomb No bomb, menos 42 Tô com você, calma Peraí, peraí Speck é nosso, é não? Peraí, peraí Ah, sim, sim Peraí, vou colocar um fio aqui na esquerda Tá 42 Tchau